Skate Bebe o skate do menino Vamos Pedela Sobe Sobe sim Força Força Isso Força pra frente mãe Vai lá Vai lá papai Isso Isso Lá no papai vai Vai no papai É o sede Vem aqui papai vem Vai lá no papai Vem papai vem Vem aqui ó Vem aqui amarelo Vai Pedela Vem aqui no amarelo Vem aqui no amarelo Vem aqui no amarelo Vem aqui no amarelo E é isso Força Força Vai empurrar a mão atrás Vai mãe Vai 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 Droga Droga pra cá ó Droga pra cá Pra frente Olha pra frente Pedal Vai Porra Não caiu E é isso Caiu Para que você vai ficar na garrafa Ihhh Vamos lá Vai 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 na ela Pedala forte Pedala forte